A desflorestação e desmatamento da Amazónia terá atingido o valor máximo dos últimos 14 anos. São dados oficiais, mas ainda preliminares, que assinalam um ano devastador para o pulmão do mundo. Mais 34% da área ardida do que no ano anterior. A tradicional época das queimadas voltou e os especialistas dizem que estamos muito perto do ponto de não retorno. Na hora que realmente toda essa área começar a se tornar uma savana, é irreversível. É irreversível, é um processo irreversível que leva 30 a 50 anos e depois nós teremos qualquer coisa entre 60% e 70% de toda a floresta amazônica convertida em savana. Há uma nuvem de fumo que resiste à passagem dos dias nesta região do Pará. Terá sido aqui em Novo Progresso que começou um movimento que há um ano organizou o Dia do Fogo. Mas há aqui quem viva para proteger a floresta. Há havendo um crime ambiental por A, B ou C, que aquelas pessoas não sejam tidas como estereótipo das pessoas de Novo Progresso. Todos os vizinhos aqui querem ter seu pedaço de terra, querem ter seu documento e se importam comer dinheiro. Porque não podem roubar tudo. Nas contas oficiais, a Amazónia brasileira perdeu no último ano 9.205 km² de floresta, uma área equivalente ao território de Chipre.